Pietra Gavioli é apaixonada por bonecas desde a infância. Essa paixão se transformou em profissão e Pietra se especializou na produção dos famosos bebês de reborn, bonecas que imitam fielmente os recém-nascidos. Olha, a Pietra Gavioli, que está aqui comigo, é especializada nessas bonecas, as bonecas reborn, que significam renascidas. É verdade a história que as bonecas reborn nasceram no final da Segunda Guerra Mundial? Sim, é verdade. Quando as crianças perderam seus brinquedos na Segunda Guerra Mundial, as mães, comovidas com a tristeza das crianças, das meninas, foram procurar os destroços das bonecas, os destroços dos brinquedos. Então, achavam uma perninha, um bracinho e foram reconstruindo as bonecas e assim a técnica foi se aperfeiçoando e se aperfeiçoou até hoje. Ih, que perfeição, hein? Olha essa que eu estou aqui segurando, que é uma obra da Pietra, não é? Sim. Olha o tênis, que bonitinho. Essa boneca, na verdade, ela foi um presente para a minha mãe. Você fez para a sua mãe? Sim. A minha mãe quis ter uma boneca na infância da qual ela não teve condições de ter e assim eu reproduzi uma boneca com as mesmas características, a bonequinha não tinha cabelo. Então, eu fiz uma boneca que lembrasse um pouco aquela que ela sonhava em ter na infância e fiz essa boneca para ela. Mas como é que você adquiriu a técnica de fazer as bonecas reborn? Assim que minha mãe me presenteou com a minha primeira bebê reborn, eu comecei a querer colecionar mais bonecas e na minha quarta boneca eu decidi, falei, eu preciso começar a confeccionar. Eu sei que você tem uma equipe hoje, mas você sozinha para fazer uma boneca dessa, quanto tempo demora? Três dias. Três dias. Se eu me dedicar. Completos. Sim. 24 horas cada dia? Isso. As pessoas pedem muito, ó, nasceu meu bebê. Eu queria que você fizesse uma boneca à imagem do meu bebê. Com a mesma fisionomia, com a mesma carinha, você faz também. Acontece bastante, né? A gente tem que fazer uma pesquisa, porque esses bebês, eles são kits, eles vêm já esculpidos, né? Sim. E nós temos que fazer uma pesquisa, porque tem diversos modelos no mercado desses rostos. São moldes. Sim. E aí, se a criança tiver uma marca de nascença, ou, vamos supor, a criança tem as sobrancelhas mais grossas, eu tenho que pintar de acordo com a criança. Tem uma japonesa aqui, é isso que eu tô vendo? Sim, uma bebezinha oriental. Uma bebezinha oriental. Essa é de graça. É muito legal. E pode observar que todas elas têm a pulseirinha, maternidade. É verdade que todas elas, você faz uma marca de vacina? Todas elas têm marca de vacina. Ah, essa tem? Tem. Essa tem, deixa eu ver. Só que como ela tá com macacãozinho, é melhor pegar uma que tá... Vamos pegar uma que seja fácil a gente mostrar. Aí tá a marca. Ah, mas... Por quê? Porque as crianças tomam a vacina assim que nascem, né? E porque as crianças gostam de dar uma marca de vacina. Sim, quanto mais real possível, elas gostam mais. Esse aqui eu conheço, né? O Chuck. É o Chuck. Pode pegar. Vamos trazer aqui o Chuck e... A Vandinha. Esse daqui é o meu. Que ele é um bebê reborn na categoria bebês temáticos. Nós podemos adaptar os reborns com alguns personagens, algumas roupas. Esse aqui tem a cicatriz no queixo. A Vandinha também é muito famosa. A Vandinha é bem famosa, né? Eu fiz ela quando ela tava bem na febre. Inclusive, ela tem as unhas pintadas. Igual a da personagem, as unhas pintadas de preto. Tá vendo? A câmera tá vendo? Eu fiquei sabendo que os bebês têm documentos. Teste do pezinho. Teste do pezinho. Aqui simula o sangue, né? Pra poder fazer o exame do teste do pezinho que os bebês geralmente fazem. Essa daqui é a mais querida, pelo menos da minha maternidade. Ah. É a preferida das crianças. E ela é uma bebê albina, essa aqui. É uma boneca albina. Que interessante. A Débora Seco me contou que também fez uma boneca com você. Foi. Tem foto dessa boneca da Débora Seco? Olha aí. Tem. Bonitinha também, hein? Linda demais. Não é um universo maravilhoso? Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada por você ter nos mostrado. É a tua profissão hoje? É a minha profissão. Você começou com quantos anos, você falou? 11 anos. Você contou com 11 anos, você começou a se envolver com isso tudo e hoje, apesar de ser uma estudante de... Pedagogia. O teu negócio são as bonecas. São as bonecas. As baby... Bebês Reborn. Então vamos lá. Legenda Adriana Zanotto